E quantos e quantos campeonatos expressivos nós não tivemos? Nós temos um atleta que vocês não conhecem, mas se chama Eduardo Correia, que é a maior referência da América Latina em bodybuilding, em fisiculturismo. Caralho! Ele é a maior referência da América Latina. E a gente não conhece, que merda! É o melhor atleta. Muito, muito melhor do que eu, do que o Júlio. Muito. É o melhor da história. É o melhor da história. Mas por que ele é tão bom assim? Nove campeonatos no Mr. Olimpia, um vice-campeonato que, na minha opinião, foi injusto. Várias outras colocações, sempre figurando entre os cinco melhores do planeta. Na verdade, eu acho que ele tem oito ou nove no Mr. Olimpia, e de todos, um ele não foi pra final. Entendi. O resto, ele foram oito finais de Olimpia. Então ele era top mundial, top 5 mundial. Ele era o osso na garganta dos americanos. Ele é entre top 2 e top 5 durante oito anos consecutivos. Caralho, que foda, mano. Esse cara se aposentou? Não. Atua ainda. É que ele vem de algumas lesões, e ele tá tratando essas lesões, mas ele ainda vai competir. Eduardo Correia, pra galera aí que tá seguindo a gente, que tá acompanhando, Eduardo Correia, pra nós atletas, é a referência. Qualquer atleta que você colocar aqui na mesa, que você vier entrevistar, a lenda é Eduardo Correia. E o que que é mais foda do Eduardo? Ele é como se fosse o Highlander, cara. Ele vai, ele compete, aí de repente, pau, machuca. Cara, ele fica parado, cirurgia, volta, compete. Mesmas colocações. Se você tiver a oportunidade, coloca uma imagem do Eduardo Correia aqui. Mesmas colocações. Você vai ver o cara, você vai falar assim, cara, é gringo. Desse tempo que eu tô falando, ele passou acho que por 12. Eduardo Correia. 12 procedimentos cirúrgicos e ele não saia do top 5. Caralho. Os melhores atletas do mundo. Ele competiu com o tríceps rompido, não foi, Júlio? Com o tríceps rompido, ele teve a melhor colocação da história do nosso esporte que um brasileiro chegou. Com o tríceps rompido? Com o tríceps rompido, esse cara aí. Caralho. Caralho, ele é gigantesco, né? Não, e o nível de... Sabe o que era mais radical nele? O quanto ele chegava em percentual de gordura. Quanto? Os americanos não chegavam no condicionamento de risco dele. Cara, não chega. Se tivesse um vídeo dele aí... Pode subir aqui que tem mais imagens dele aqui. Aí, ó. Caralho. Caralho. É tudo desenhadinho, né? Desenhado. Olha ele aqui, ó, com a medalha do Olímpia. Olha isso. Caralho, é uma das coisas. Nossa, tem uns músculos ali que eu nem sabia que existia, mano. Não, é impressionante. Esse é o maior atleta de fisiculturismo da América. Só perde pros americanos. Maior. Do Brasil... Você vê a perspectiva de alguém levar ele, Júlio, nos próximos dez anos? É que pra construir o que o Eduardo construiu, tem que ter uma carreira muito sólida por muito tempo. Ele competiu em nove Olímpias, só nove anos. Nove Olímpias. Então, assim, pra um atleta construir o que ele construiu, a gente tem, assim, perspectivas, mas realidade nenhuma. Pode ver. Esse é o cara. Esse é o cara mesmo. Bom, mas a gente conversou... Ele é de onde? Ele é daqui de São Paulo? Moro em Floripa. Floripa. A gente conversou com o Giga e ele falou que tem uns... Esse é o treinador dele hoje. O Eduardo Corrêa é treinador do Giga. Ah, é? O Eduardo é o treinador do Giga. Ele que prepara o Giga pro campeonato. Eu já fui treinador do Giga também. Ah, é? Sim. Que da hora, mano. E ele estava falando que tinha uns dois brasileiros lá nos Estados Unidos que eles estavam trazendo vários campeonatos pra cá. Sim. É o Terry e o Tamer. É. Numa federação chamada Muscle Contest. São dois caras incríveis aí que estão levantando o nosso esporte. Então, ele falou que isso estava mudando realmente, que estava... Será que agora a gente vai ter o... O reconhecimento? É, o fisiculturismo... Ah, ele lançou os brasileiros, viu? Ele lançou os brasileiros dentro do cenário de uma forma muito diferente. O nível subiu demais. Nossos atletas amadores aqui competem em um nível mais alto do mundo. De igual pra igual, em qualquer parte do mundo, os atletas brasileiros fazem muito bonito.